E a outra tá ali. Você entendeu? A visão macro. Agora, cara, a mulher, ela põe no cor e vai falar, tá quente, tá frio, tem uma sarna, tem um piolho, tem um parasita. O homem, ele tá muito mais preocupado no quê? Em proteger a prole, em caçar. Então, é diferente, mas é arquetipo. Independente se você gosta sexualmente de uma coisa ou outra. Até num casal... Eu acho que já é mais porque a mulher complica. Até num casal homo, até num casal homo, pra mim... Não, cara, mas até num casal homo, porque aquele negócio... O gostar é diferente do arquétipo, entendeu? Então, por exemplo, até um casal homo, você vai ter um que é mais ânimos e um mais ânima. Você vai ter um que vai ter mais o simbolismo masculino e o outro que vai ter o simbolismo feminino. Neste na vila é o que a gente mais vê, velho. Principalmente nos casais de lésbica. Mas, cara, e assim... Porque eu falo, mano, no casal de lésbica eu sei quem é o homem e quem é a mina. Aliás, no casal de lésbica. É porque a natureza é necessária. É necessário que tenha dois papéis em si. Até porque normalmente a mulher que tá falando mais. Dois papéis incompletas. A mulher que tá falando mais. A mulher que tá reclamando. A mulher que tá reclamando. Cara, o gordo sem o magro não seria ninguém. O magro sem o gordo não seria ninguém. O gordo e o magro, os dois estão juntos pra fazer o show. É simples. Eu não sei o que as pessoas complicam. Entendeu? No meu podcast lá, eu já contei essa história. Que uma vez eu... Lá no açougue, lá onde eu gosto de comprar, tava um casal de lésbica com duas filhas. O menino e a menina. Um casalzinho. E tipo assim, mano, era nítido quem era a mulher e quem era o homem, entre aspas, da história. Porque você percebeu no simbolismo. Não, e porque eu me identifiquei pra caralho. Ah, com... Tipo, mano, todo mundo. Então tava a mulher falando uma pá, velho. E a outra mina, com aquela cara de tipo assim, mano, só compra e vamos embora. Tá ligado? E tipo... Esse é o homem. Esse é o homem. Esse era o homem que eu falei. E tipo assim, é louco porque assim, todos os homens usavam... Porque o açougue que eu compro é grandão. Tem uma pá de açougueiro. Tem uns sete, oito açougueiros, tá ligado? Que faz filha e pá. E os caras... Mano, não tinha quem no... E você vê, era uma mulher... Só uma parte. Siga o negão de sábado. Ele dá várias receitas de carne. Aí tipo assim, eu olhando aquela cena... Até hambúrguer. Você pensa que é hambúrguer de vitela? Hambúrguer de costela. Ele é chato pra caralho, esse negão. Hambúrguer de costela. A gente precisa fazer um dia Monarque Gourmet. Gourmet. Eu cozinhando e nós comendo. Boa, boa, boa. Não, boa. Vamos fechar isso aí? E eu faço, mano. Fechando agora. Você cozinhando e nós comendo. E aí, mano, e ela falando uma pá, falando uma pá, falando uma pá. E todo mundo, mano... Tipo assim, o que o homem é o seguinte. O homem não chega e diz assim... Cara, é Petri. Foi foda, hein? Não, a gente faz aquela cara pro Petri assim, ó. Tipo... Tipo assim. Você só... O Petri já entende que ele não tá sozinho. É. O Petri não entende. É igual o negão. Você vai num lugar... Às vezes você vai num lugar, você só vai falar assim... Opa. É, você vai num lugar... Eu vou num evento. Aí, tipo assim... Eu trombei um negão nesse evento. Eu não conheço. Nunca vi esse negão na vida. Mas eu olho pro negão e faço assim, ó. Tá ligado? Mas não é porque, tipo assim, mano... Por que você não fez pro cara branco? Não sei, mas é instintivo meu... É porque vocês carregam uma história conjunto. Eu olhei pro negão, que eu nunca vi na vida... Tem uma indicação. E fiz assim. A mesma coisa foi essa lésbica. E ela lá... Com o menino. E ela tava segurando o menino. E blá, blá, blá. E você não sei o quê. E você não presta atenção. E pai, não sei o quê. Falando assim... Caralho, mano. E os malucos tudo olhando. Aí, no final, ela olhou pro menininho e fez assim, ó. Sabe aquela balançada, tipo assim, ó. Mulher. Mulher é foda. É. Mulher é... Sua mãe é foda. É, tipo... Aí eu... Por isso que quando o pessoal vem... Ah, porque vai ter... Aí vem aquele pessoal mais chato. O pessoal do vai ter gorda na praia. Sabe esse pessoal? Não, porque vai ter lésbica não sei aonde. Eu falo, mano, esses problemas vocês têm na Paulista. Na Vila Madalena. Na Vila Madalena vocês têm esses problemas. Porque na vila, um casal de lésbica é a coisa mais comum. Um casal de lésbica com filho é a coisa mais comum. Um casal de gay é a coisa mais comum. Esses... É que nem... Você anda na Paulista, e agora eu vou lá direto por causa da Jovem Pan. Lá quando passa um casal de gay, ele passa... Mano, parece que vai cantar a música dos Smurfs. Tá ligado? Por quê, bicho? Porque ele quer que você veja que eles são um casal. Ah, entendi. Ele quer esfregar assim, ele quer pegar a mão dele aqui e esfregar na sua cara assim. Eu sou gay e tá tudo bem. É, tá ligado? É isso que eu quero fazer. Enquanto que na Vila é tipo assim, é só mais um casal. É isso aí. Tipo, pra gente, pra gente, a gente literalmente está cagando. Tá ligado? Porque é como eu olhar, sei lá, o Petri e a mina dele. Eu tô cagando vendo os dois. Porque é só um casal. Por que você se importaria? É, você entendeu? Quando eu tenho essas discussões, às vezes, com o pessoal boy, eu falo isso, eu falo... Ah, é porque a identidade de gênero, não sei o quê, e o preconceito e tal. Eu falo, então, mano, esses baratos... Não precisava destacar. É. Negão, você tem uma ideia? Eu estudei em colégio de freira. Aham. A diretora e a subdiretora eram um casal. E eram duas mulheres. No colégio de freira. E eram duas mulheres. E todo mundo sabia que elas eram um casal. E tava tudo bem. Tipo, tá tudo, tá bom. Foda-se. Não precisava destacar. É como você falou, parece que tem que fazer assim, André. Fala assim. É. Passamos um casal. E eu vou passar por você e não vou tirar a minha mão. Tá ligado? Eu tô te vendo vindo e eu vou passar os dois aqui, ó. E não vou tirar a minha mão. Você que desvia. Aí eu olho assim, eu falo, gente, mas... Esse problema é de vocês, velho. Sei lá, porque vocês vivem num mundo onde isso é um problema pra vocês. Porque na vila isso é normal. Na vila é normal. Na vila é normal você ver um anão com cara alto. Tá ligado? Um anão com cara alto ou vice-versa. Tipo, não é uma coisa da gente olhar... Negão e branca, branca e negão. E por aí vai. Gordo e magro, magro e gorda. E não é um barato que a gente olha e pensa assim, caralho. Nossa. Um negro e uma branca. Um branco e um negro. Que doideira. Tá ligado? Foi correto, né? Que tipo... Pra gente é tipo... Um anão e um alto é muito específico. Tá ligado? Pois é, mas cara... Tem um alto. Pô, eu conheci o anão que era casado com uma pessoa que não era... O anão e um alto. Cara... E um alto? E um alto. Pode crer. E tipo assim, pra gente... Pode crer. Pra gente é tipo assim, mano, é só mais um casal, velho.